Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este aqui é um vídeo rápido para anunciar o curso de manutenção de celulares e tablets do meu amigo André Cisp. Estamos em uma parceria com o André Cisp e você que tiver interesse em aprender como fazer manutenção de celulares e tablets pode adquirir o curso dele. Um curso muito interessante que está lançando a versão 2.0 do curso, acrescentando 12 horas de aulas, mais ou menos umas 50 aulas extra para você e o curso tem um total de 50 horas espalhados por 160 aulas. Um curso sensacional para você aprender, um curso muito prático que mostra realmente a aplicação prática. Você vai realmente aprender a fazer manutenção de smartphones e aí pode ganhar o seu dinheiro. Não necessariamente precisa abrir uma empresa, mas você pode ir consertando para os seus amigos, para os seus vizinhos e fazendo um montante para que consiga progredir nos negócios. Então você pode com este investimento trabalhar. Investir no conhecimento é sempre muito válido, sempre muito satisfatório. Recomendo, vou deixar o link aqui embaixo para você. Clique no link aqui embaixo e já adquira o curso para manutenção de smartphones e tablets do meu amigo André Cisp. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.